Eu falei que ela destruiu os sonhos, destruiu o presente da sua mãe, da sua irmã, que todos acompanharam ao vivo Então gente, eu tô aqui Fazendo esse vídeo De coração aberto Pra poder avisar vocês que eu levei um golpe Que eu fui enganada E que eu não tô com raiva da pessoa, não tô com raiva mesmo Não tô porque Desde o início a pessoa se dizia ser minha seguidora Conhecia, relatou várias histórias minhas Que eu compartilho com vocês aqui Se mostrou muito interessada em poder me ajudar nessa minha primeira viagem internacional Com história que ela tem a agência dela desde 2017 E que ela gostou muito de mim, que ela torce muito por mim e que eu merecia até muito mais E aí aproveitando esse gancho Eu cheguei pra ela e falei que Então vou fazer uma parceria Me ajuda a realizar o sonho da minha mãe e da minha irmã Que pra muitos pode até ser bobo agora que vai estar assistindo Mas só quem tem o sonho que sabe, gente Então a gente não pode julgar o sonho das pessoas E aí eu contei pra ela a história, inclusive eu contei detalhes da minha vida E tipo, o quanto essa viagem vai ser muito importante E que eu ia me sentir muito realizada e poder proporcionar isso pra minha mãe aos 50 anos E pra minha irmã com 16 E ela super empolgada, ela me respondia direto Ela viajou comigo, sabe? Todo dia me mandava mensagem, todo dia falava comigo Ah, eu consegui isso, consegui aquilo Me mandava valores das passagens Mandava tudo Isso tudo se iniciou final de junho Porque julho é o mês que foi o aniversário da minha mãe e da minha irmã Então foi assim, gente Foi um planejamento, só pra vocês entenderem, desde casa de um mês Tá? Ou um pouquinho mais de um mês E quando eu dei a opção pra Bariloche Ela em nenhum momento, ela tipo, recuou Falando assim, ó, Bariloche vai ficar um pouco fora do meu orçamento Porque é alta temporada e blá 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 Não, pelo contrário Ela alimentava, sabe? Os meus sonhos, meus desejos Ela ficava alimentando, dizendo Vamos, ai, eu tô muito feliz Porque eu vou estar te ajudando a realizar um sonho tesudo E eu tô dando, agradecendo a Deus Poxa, obrigada por ter votado Por realmente ter gente que me acompanha E que torce pela minha felicidade Torce pela minha família E eu agradeci a Deus também, tá, gente? Por baixo que isso aconteceu Porque antes de começar a gravar Eu tava conversando com a minha mãe e meu padrasto Que a gente falou, poderia ter acontecido pior Muito pior Porque o dinheiro que a gente tava levando Não era um dinheiro Tipo, se mal ia dar pra gente fazer alguns passeios A gente queria lá só pra conhecer a neve Pra ficar brincando com a neve E eram quatro dias Então o dinheiro, assim, mal dava Pra gente pagar alguns passeios E a nossa comida A gente tava levando dinheiro mais pra poder comer E o resto já tava tudo já resolvido Que era a nossa hospedagem Com a agência E o voo de ir de volta E aí começou que Eu comecei a estranhar Foi na primeira vez que ela falou pra mim Que eu cogitei a ideia de fazer o check-in online Quem viaja sabe que dá pra fazer o check-in online E ela falou pra não fazer o check-in online Ela falou, não Não faz o check-in online não Porque eu tenho tido problema com alguns clientes É melhor você levar a passagem E fazer lá no... Na cabine E as vezes que eu viajava de avião Eu sempre fiz isso Só uma vez que eu fiz check-in online Mesmo assim com medo Porque foi a primeira vez também que eu viajei E aí eu falei Tá, é um procedimento normal que eu faço De boa, vou fazer isso E aí tá E ela mandou tudo direitinho Mandou o e-mail Com as passagens Com o meu nome Da minha mãe Da minha irmã Mandou o nome do hotel Que a gente ia ficar Eu fiquei pesquisando Enfim, gente Foi alimentando essa expectativa Esse sonho durante o mês E aí depois do aniversário da minha irmã Que me acompanha nas redes sociais No meu Instagram Que eu tava compartilhando muito Com a galera de lá É... Eu tive um gasto absurdo Ter minha mãe Sem poder gastar A minha mãe presta Pra poder operar E que gasta muito dinheiro A gente tirou dinheiro Não, gente Eu não podia tirar Pra realizar o sonho Quero que vocês entendem, gente Eu fui emocionada Fui emocionada Eu não pensei muito Não pensei muito Mas eu vi como uma oportunidade Porque eu ainda Por mais porrada e porrada Que eu levo Eu acredito nas pessoas Então eu vi uma oportunidade De poder sair do país Tipo Fácil, sabe? E de levar minha mãe E minha irmã comigo Enfim E a gente gastou muito dinheiro Um papo de mais de 3 mil reais Pra ficar 4 dias lá fora Com roupa Com sapato especial pra neve Casaco de neve Que é tudo muito caro Isso é porque a gente ficou pechinchando Eu pedi ajuda da galera Em lugares que fosse mais barato Enfim, muito Eu liberei vídeo aqui Mostrando tudo que eu ia levar Enfim, gente Com certeza eu não estou a sua primeira E nem a última Que vai passar por isso E O meu intuito desse vídeo É pra que vocês não cometem O erro que eu cometi Tá? Não Não se anima muito Quando você vê que as coisas Tá muito fácil E é um pouco normal Infelizmente pra gente que trabalha Que a internet tem uma certa popularidade De a gente achar que as coisas Realmente é mais fácil Porque a gente ganha muita coisa Então assim É meio que natural Só que agora as pessoas Estão aproveitando desse meio Pra poder dar golpe até na gente E assim A parte mais tensa Tirando o dinheiro A gente trabalha Pra recuperar Ah, eu faço um bazar Eu vou vender as roupas Sei lá o que eu vou fazer Mas o que mais Agora tá me assustando A minha e a minha família É o fato que Eu astreando o telefone da pessoa Eu descobri que a pessoa Falava de uma comunidade Daqui do Rio de Janeiro Eu sei o quanto eu tenho Seguidor que mora Nessa comunidade Eu só não vou falar Pra não me expor mais Que eu tô com medo A mulher tá com todos Nossos documentos RG CPS Identidade A gente já acionou Meu padrasto advogado Muito sabe A gente já acionou O que a gente tinha que acionar Pra poder ajudar a gente A instruir pelo menos Que a identidade Então sim, eu peço Por favor Se você tá vendo meu vídeo E foi você que fez isso comigo Eu te perdoo Eu não tô chateada com você Mas não faz nada Comigo com a minha família Tá? A gente não tem dinheiro, gente Gente, eu tô rico A gente deve Conta como vocês Deem de casa Não pega e faz um cartão Um cartão Um cartão Pra gerar mais uma dívida Pra gente Porque A minha família é igual A família de vocês Passam por milhares De problemas Entendeu? Eu estou prestes a sair de casa Também Eu tô tendo um gasto muito alto Comprando tudo novo Então assim O meu medo De verdade Não faça nada Contra mim Eu sei que Gente, hoje em dia Que a internet A gente descobre tudo Eu pelo telefone da mulher Eu descobri onde a mulher morava Eu vi lá A casa da mulher Eu liguei A mãe da garota atendeu E falou que ela não tava em casa Então assim Ela quando eu comento Tudo que ela tá meu Da minha irmã E da minha mãe Ela pode descobrir O que ela quiser da gente Se isso for uma gangue Sei lá O que que é Uma quadrilha Enfim Eu só penso pra você entender Que Era um sonho Entendeu? Era um sonho Ela roubou o dinheiro Ela roubou o sonho Você não me roubou É isso O dinheiro que eu gastei E tal A gente trabalha Recupera Graças a Deus Eu tô aqui Hoje o que eu mais fiz Foi agradecer a Deus E principalmente A gente começa a gravar Que eu falei Poderia ter acontecido pior Poderia a gente realmente Chegar lá Ter a viagem Ela falar que Enviaria depois A confirmação da hospedagem A gente chegasse lá Ia na Argentina Ia Buenos Aires E cadê o hotel? Cadê a passagem? Com o dinheiro que a gente tava Não ia dar pra poder pagar Uma hospedagem Pra quatro dias Três adultos Não ia Entendeu? Então assim Eu só tô pedindo Encarecidamente Se você estiver vendo Esse vídeo Que o pessoal Que você trabalha Pra não fazer nada Com a gente Porque Agora A minha preocupação É medo Por ela ter todos Os meus dados Entendeu? E é isso Gente Mas se quiser também Camila A gente sabe onde tá Mas ela Não vai nem nada Esquece Passou Entendeu? O dia eu vou ter condições De eu chegar Em qualquer lugar Lá no aeroporto Comprar na hora Vista uma passagem E chegar onde eu quiser Eu tenho certeza Vida pra ela Fazer um bom uso Com esse dinheiro Ah O que ela diz Que ela tá grávida Então espera Com esse dinheiro Você paga as coisas Da sua filha Do seu filho Eu não sei Ajudar sua mãe Se você tiver Uma vida errada Sai dessa vida Porque isso não leva Ninguém a nada Eu nem sei Gente Se a foto da garota Que fala comigo No whatsapp É a menina Eu nem sei Entendeu? Então assim É O nome É verdade Ela tava na casa Quando você ligou É, mas a gente não sabe Se é com L Com 2L Com Y Com E Com A Enfim Ela deu o apelido Então Eu peço por favor Que isso não é vida Não Mesmo onde você mora A gente sabe Não tá ruim pra tu não Cara, tá ruim pra todo mundo Entendeu? Sai dessa vida aí Que nego tá te forçando A ganhar dinheiro Dando golpe dos outros Porque isso não leva nada Deus vai te cobrar Gente O mal aqui se faz Aqui se paga Entendeu? Vamos começar a aprender isso Que o mal se faz Aqui se paga Hoje eu senti Que eu tive um livramento Porque poderia realmente Ter sido coisa pior E eu Eu vi Como eu viajo muito Eu sou muito Ansiosa Eu já pensei até em coisas Muito piores Até de Devo de órgão Eu viajei aqui Mas Enfim Esse vídeo é só pra poder Alertar vocês Desconfie de quando A coisa for muito Muito fácil Tá? Desconfie mesmo Pede tudo mesmo E infelizmente Porque Quando ela falou pra mim Ela disse assim A minha agência Desde 2016 Só que como eu não tenho Uma rede social Bombada Eu te sigo Eu gosto muito de você Eu pensei em a gente Fazer uma parceria E aí eu vi o outro lado Eu falei Poxa Todo mundo tem um início Eu comecei aqui No Youtube Eu não tinha Seguidor Como você pode estar vivendo Tenho o sonho de ser Alguma coisa Todo mundo tem um início Então eu pensei Caraca Eu vou poder ajudar Aquela mulher A começar E ela Em contrapartida Vai realizar um sonho meu Entendeu? Por isso que gente Eu não desconfiei de nada No início Não desconfiei de nada As coisas só começaram A cair pra mim A ficha só começou a cair pra mim Quando foi A véspera de viajar Hoje é 25 Inclusive eu cheguei a pagar O seguro viagem O seguro viagem Sim, eu imobilizei A internet Eu não apareci Hoje no Instagram E não tenho vontade De aparecer Porque assim A minha decepção No fundo do meu coração Foi a frustração De eu não ter conseguido Dar o que eu queria Pra minha mãe Pra minha irmã Entendeu? É esse sentimento Que eu tô É o sentimento De Eu não sei nem como fala De Eu não consegui Sabe? Eu falei Caraca, cara Pô, eu queria dar presente Pra minha mãe De 50 anos Pra minha irmã Que nunca viajaram E que E que desconfiaram No início Que eu gravava Que ia dar certo E poder falar Mãe, você era pra minha mãe Aqui, ó Deu certo Graças a internet Eu consegui te levar Pra viajar Pra conhecer um lugar Entendeu? Ela vibraça Essa vitória comigo Essa conquista comigo É isso que tá Me matando mais De eu ter criado Todas essas pequenas E me sentir frustrada Ver que tipo Eu só cria A expectativa Em pessoas que eu amo E que eu não consegui Realizar Então é isso, gente Desculpa Qualquer coisa Não vai ter foto inédita Não vai ter esquia Um dia vai Mas não agora Não era pra ser agora, né? Não era pra ser agora Espero no fundo O que vocês têm entendido O recado em casa E principalmente Desconfio Quando as coisas forem Fácil de mate E mais uma vez Você que falou comigo Esse tempo todo Que você dizia Minha seguidora No quê? É, amiga Não, não gosta Não fica colocando Não faz uma... Não, não quero falar Quero falar pra ela sair dessa vida Que isso não é nada É, tá Mas eu quero alertar Que isso não é vida Isso não é vida Você Quisera se colocar no lugar Você tem filhos E se fosse Alguém fazendo isso Com o seu filho Entendeu? Se coloca no lugar Do próximo Você tem filho Se alguém Vendesse um sonho Pro seu filho Pra realizar o seu Como mãe Entendeu? E seu filho Se frustrar Ficar arrasado Porque foi enganado É isso Ela roubou nosso sonho Mas não roubou nossas vidas E com a vida A gente conquista tudo de novo Isso aí, gente Deixa eu ver Isso que é importante Fala aí Ou roubou nosso sonho Mas não roubou nosso... É isso Tudo teve viagem Como é que tu vai falar, amiga? A gente vai patinar no gelo Lá no Nautshop Olha a foto Olha como é que eu tô É moçada A gente vai patinar Lá no Nautshop Mas o que? A gente vai entrar Vai entrar na caixa De iceberg Lá na loja A gente vai botar Aquela roupa toda Que você comprou Vamos lá pra loja Vamos lá pra loja Pra poder entrar Na cabine zero grau Então tá, gente Um beijo E é isso